Mas olha agora, eu estou feliz porque saindo que eu encontro Sérgio Lessa e a Lúcia também, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Olha assim, legal ver vocês trabalhando aí, né? Pleno domingão, vocês aqui curtiram o Campo de Jordão desde sexta-feira E eu e a Lúcia viemos na passada em Santa Antônia do Pinhal E agora domingão de manhã, cedão, dia bonito Vamos aí curtir um pouco o Campo de Jordão e depois voltar ao trabalho, né? É a primeira vez, não? Não, já viemos várias vezes, né? A Lúcia é a primeira vez que vem para o Campo de Jordão Mas na época do voo livre, que a gente acompanhava o pessoal do esporte Que gosta de voar aqui na Santa Antônia do Pinhal Vinha muito para cá, né? Então, isso é uma coisa de 10, 15 anos atrás Mas o progresso chegou, né? As cidades se uniram aí, fizeram um bloco Pedem agora a verba estadual em bloco Então, o investimento em turismo da cidade está muito bom e é ótimo, né? Eu queria até falar para a Lúcia, tudo bem, Lúcia? Tudo bom, né? Sim Lúcia, quando você foi embora, não deixa de levar pinhão, hein? Como é gostoso esse pinhão aí? É, vou fazer um risoto de pinhão Ah, é? Que legal! E olha, você vai adorar, viu? Eu vou com certeza, né? Ela não vim de falar não, mas tudo bem Mas fala para mim, como é que está? Como é que está aí o trabalho? Eu sei que agora nós entramos na época, né? Mais forte da política E vocês estão lá com o programa que, graças a Deus, está indo super bem De manhã, eu tive vontade de ligar para vocês lá uma hora E está aí o... Puta, fala na mão Ligar para... Porque vocês falam cada coisa lá que eu acho interessante, hein? É assim, graças a Deus, né? A gente está acordando de madrugada aí para as sete e meia da manhã Pela emissora irmã aí da TV comunitária, da TV Guarulhos Lá pelo canal 14, na Telviz E estamos com o telejornal Guarulhos agora Sete e meia da manhã, segunda a sexta, ao vivo Trazendo as primeiras notícias do dia Então, muita gente se informa pela manhã Com a gente A gente tem um jeito bastante... É... Diferente de dar notícia É um jeito nosso, né? Que não deixa de ser sério Mas também a gente cutuca, né? Fala a verdade A gente mostra as coisas como elas realmente são E agora, como você falou Um momento político Fizemos muitas entrevistas de candidato A lei eleitoral agora é bastante rígida, né? Para a televisão, para a rádio Inclusive para sites, né? É um pensamento ainda que... Um pouco curto, né? Dos nossos líderes aí Dos nossos... Dos pessoal que cuida da lei e tal Mas tá aí, né? O bom é trabalhar E você trabalhando domingo não Hoje eu vim descansar Eu gostei que você ficou falando lá Das verbas que cada um pode gastar, né? É... Tem uma previsão, né? A gente vê que... Hoje uma campanha... Ao mínimo que está se falando aí Que um prefeito Que quer ganhar a cadeira lá do Bom Clima Vai gastar 10 milhões de reais Isso declarado, né? Que a gente sabe Por mais que a lei eleitoral mudou É... Declaradamente E tá colocado lá 10 por... É... É... 10 milhões Mas a gente sabe Que pode ser até um pouquinho mais Um pouquinho menos E um vereador hoje 300 mil reais 400 mil reais Pra se eleger Quer dizer É pra quem gosta, né? Nelcio Porque gastar esse dinheiro ainda Pra depois, né? Perder sua vida particular É pra quem gosta, né? Mas vamos falar de outras coisas legais também Que... Inclusive eu queria aproveitar Falando em política aqui E mandar um super beijo, né? Pra essa pessoa eu posso mandar Queria mandar um super beijo Pra Maria Fernanda E pra Daniela Um beijo pra vocês Bom, então Então tá pronto pra ir Agora curtir Dar uma passeada Agora nesse domingo aqui Com o sol quente, hein? Gostoso, Nelcio Essa época de outono Pra mim é uma das mais legais Porque o sol tá queimando Mas o ventinho tá forte Você vê todo mundo de blusa Né? E uma temperatura agradável Não dá aquele suor calorão Se bem que eu também adoro praia Gosto muito de praia Mas vamos curtir aqui o tempo É bom Vamos pensar um pouco Em outras coisas Sem ser trabalho, né Nelcio? Eu quero até que... Olha aqui que chique o homem tá Olha aqui, ó Olha só Ah... Mas tá chique o negócio aí Olha, eu fico feliz Né? De falar com vocês aqui E... Tô convidando agora os dois aqui Pra deixar a minha deixa Porque olha Eu não aguento mais Todo lugar que eu passo Todo lugar que eu passo O pessoal grita Quando chegamos então O pessoal gritava na estrada Temas! Temas! Já conhece a viatura de longe Já conhece de longe Olha como é que ela tá hoje Tá limpa, né? Mas gostei de saber Até perguntei pra Lúcia no caminho Vindo, né? Pô, faz tempo que a gente Pouco tempo de assistir televisão Eu até comentei Faz tempo que a gente Eu não vejo o programa do Nelsinho E o Zig me convidou até Pro lançamento da tua rádio lá Diz que tá bombando Não tive oportunidade de ir Mas o Zig Zag Tá representando o nosso Do Guarulhos agora E sobre a camisa Mandar um abraço pro Búcia Que foi o Búcia Que mandou pra gente lá O Búcia e o Mezola Tá com ciúmes, hein? Tá com ciúmes Precisa fazer uma pro Lelê, né? Lelê, fazer uma Lelê Tá ali o Willian O Willian agora é nosso É, fotógrafo É, ele faz tudo Não, ele que mexe com jornal Jornalista Jornalista esportivo Diagone Ele tá, é Não, ele tá fazendo faculdade de jornalismo Segundo ano aí de jornalismo Faz jornalismo esportivo, viu? É, legal E o legal é que o Nelsinho, né? Tem isso de bom Ele sempre pega a meninada boa aí A gente já conhece o Lelê de muito tempo E outros que já passaram aí Né, por essa escola da vida Que é o Nelsinho, né, Nelsinho? E sempre importante aí Essa oportunidade pra molecada Porque tem muita gente aí Querendo trabalhar E tem que dar chance E as emissoras da cidade Graças a Deus Estão se firmando, né? As quatro Eu acho que já conseguiram O seu espaço E vamos lutar cada vez mais Pra que Guarulhos Tenha a sua merecida TV aberta, né? Porque tenha dó Não é só em época de eleição Que vamos lembrar da TV aberta, né? Mas é isso aí Vamos ir encerrando então Falando até mais? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Então vamos lá Até mais I Was the opportunity To Get your baby To stay with me Never thought I'd regret the excuses That I've made Like a song It'll fade If there's music in the night And it's really, really right